Olá, pessoal! Hoje eu vim mostrar um brinquedo super legal, feito de sucata. Nós vamos precisar de uma parte da garrafa. Vocês pegam ela, cortam, encostam no ferro, assim, dessa maneira, para virar, para não machucar a criança. E faz um furinho aqui na tampa da garrafa. E nós vamos precisar também de um canudo. Esse canudo, nós vamos enfiar aqui nessa parte do brinquedo e a criança vai soprar. Vou fazer demonstração. Olha! Aí você pode ir mirando para a bolinha não cair. Trabalhando o equilíbrio, a concentração. Olha que legal! Pode ser com bolinha de isopor também.